quem tem boca vai a roma mais um aqui né é o seguinte esse ditado veio porque é assim quem tem boca vai a roma não significa que você tem boca vai perguntando onde é roma onde é roma e tal que você já chega em roma não é assim que funciona é que o império romano conseguiu sobressair de todos os impérios então outros impérios mais baixos queriam fazer protestos para receber suas terras de volta então todos que tinham boca quem tinha poder para falar era para protestar eu quem quer protestar vai a roma então fizeram uma grande galera para ir a roma com outros soldados para protestar para pegar as terras de volta pelo menos sentado né então é isso que tem boca vai a roma significa é para protestar eu quem tem boca protesta aí no nosso ditado de hoje é para protestar mesmo é falar que o presidente está errado isso aqui entendeu quem tem boca vai a roma então quem tem boca protesta